Rede Bahia recebe currículos para diversas vagas de emprego e estágio. Lembrando que falarei nessa matéria da Rede Bahia, eu falarei das vagas de emprego, de algumas vagas de emprego, e na descrição do vídeo eu deixarei o link para acesso à página da empresa e os requisitos, beleza? Não vou falar os requisitos para o vídeo não se alongar. Vocês já estão acostumados, mas estão chegando pessoas novas, né? Então, esses novos integrantes aí do nosso grupo, aí do nosso canal, vai ficar informado que no vídeo eu não falarei sobre os requisitos, mas estarão lá embaixo na descrição do vídeo juntamente com o link de acesso à página da empresa, beleza? Então vamos lá. As vagas ofertadas pela Rede Bahia são especialista de dados, cientista de dados, especialista de Martec, analista de negócios, e estágio de tecnologia de informação. Interessados devem enviar currículos através do link de vagas disponibilizado pela empresa. Esse link de vagas estará abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então é um vídeo rápido. A Rede Bahia recebe currículos para diversas vagas de emprego e estágio. As vagas são especialista de dados, cientista de dados, especialista Martec, analista de negócios, e estágio de tecnologia e informação. Então, essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando no card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que eu receba sempre notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos. Uma boa sorte. Ad sumos.